Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Muito bem, pegue aí o evangelho e abra na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4, a carta que Paulo escreveu para Tito, que era também um jovem, que era também um moço, como Timóteo, um moço que era muito útil ao ministério de Paulo, um moço que trabalhou com ele na ilha de Creta. O apóstolo Paulo escreve esta carta, esta pequena carta, e aqui tem uma passagem sublime, pegue caneta e papel, pegue caneta, se não tiver papel, você vai anotar sempre as margens da página da Bíblia. Aqui está escrito assim, vamos lá, eu vou ler, hein? A partir do versículo 4 Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente lhe derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Eu vou reler o versículo 7 Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora eu leio pela terceira vez, e toda a igreja repete, para a palavra começar a produzir resultado. Vamos lá. Para que? Bem alto. Para que? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos, e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir bastante, vamos aplaudir mesmo. Vamos aplaudir este evangelho da graça. Vamos aplaudir mesmo esta salvação que recebemos pela graça. Vamos aplaudir mesmo esta justificação que recebemos através da redenção do sangue de Jesus. Por esta restauração, renovação do Espírito Santo. Aplaudir mais ainda, e diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu evangelho, a tua palavra vai ser pregada agora. Milhares e milhares e milhares de pessoas vão ouvir esta palavra através do rádio. Mas eu quero que o Senhor fale com cada pessoa em particular, com cada vida que está aqui na igreja, com cada pessoa que vai escutar na sua casa, no seu automóvel, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Acompanhe agora comigo uma notícia que saiu publicada na Folha de São Paulo, onde fala de uma reconciliação entre católicos e protestantes, numa questão que dividiu as igrejas durante muitos séculos, muitos séculos. Numa reunião que eles fizeram, já estão se reunindo há muitos anos também, estudando esses assuntos, aqueles pontos divergentes entre a igreja católica e os protestantes, entraram num acordo. E eu faço questão de ler para você, por exemplo, o que diz a notícia. Resumidamente, aqui fala que os protestantes acreditam nisso e os católicos acreditam nisso. Então vamos ver. Protestantes só aceitam dois sacramentos, batismo e eucaristia, ou santa ceia. Cultuam apenas a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não aceitam o celibato clerical como obrigatório. As igrejas são independentes entre si, possuem igrejas que inclusive ordenam mulheres, admitem o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e toleram até o aborto em determinadas circunstâncias. Isso os protestantes. Católicos. A notícia diz que aqui estão os dogmas, os sacramentos que eles acreditam. São sete sacramentos. Batismo, inclusive batismo de nenenzinhos, aliás, é o batismo que eles praticam, o batismo de criança. Crisma ou confirmação, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Além da Santíssima Trindade, eles cultuam os santos e a Virgem Maria. Com relação aos sacerdotes, exigem, é obrigatório o celibato clerical. Submetem-se à autoridade do Papa, a quem consideram infalível. Ordenam somente homens no sacerdócio, rejeitam o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e proíbem o aborto. Muito bem. Mas a questão principal não são esses pontos. A questão que mais dividiu e que sempre foi o que causou a diferença entre católicos e protestantes diz respeito à salvação. E a matéria é muito interessante, inclusive, que fala que esta longa separação parece que está entrando em acordo. Então, vamos ler alguns trechos que falam dessa divisão entre católicos e protestantes que aconteceu principalmente no século XVI quando o Martinho Lutero, que era um monge, ele se rebelou contra o Papa Leão X, porque o Leão X queria reformar a igreja do Vaticano, a Basílica de São Pedro, e ele bolou um jeito para conseguir dinheiro. Ele começou a vender perdão. Então, os ricos pagavam por perdões, inclusive, com permissão antecipada até para pecar. Era só ter dinheiro e o Papa Leão X vendia perdão. E vendia com um diploma. Os ricos colocavam em casa que eles estavam perdoados dos pecados e davam altas somas de dinheiro para o Vaticano, para esse Papa Leão X. E o Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele se rebelou contra isso e pregou lá na Igreja da Alemanha 95 teses que eram protestos. Então, aqui, naquela época está dizendo que católicos defendiam o quê? Para atingir a salvação, os fiéis deveriam praticar boas obras. Ou melhor, entregar-se às ações solidárias e respeitar um sem número de ritos. Orações repetitivas, donativos, peregrinações, jejum, adoração de relíquias, etc. A salvação dependeria do mérito de cada católico. Quem fizesse mais obras de caridade somaria mais pontos no céu. E a notícia, a matéria continua dizendo. Tal doutrina acabou gerando uma série de abusos, como a venda de indulgências, venda de perdão. Em troca de recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X oferecia a remissão total ou parcial das penas que o doador do dinheiro iria sofrer, na terra ou no purgatório, por ter cometido pecados. As 95 teses de Lutero questionavam as vendas, vendas de perdão, lançando mão de palavreado firme e direto, o que as tornava bastante compreensíveis perante leigos. Lutero as afixou em 1517, diante da igreja do castelo de Weitenberg, Alemanha. Daqueles escritos brotava uma nova doutrina, a de que a salvação ou a justificação deriva da graça divina e não das obras humanas. Interessante a Folha falar tudo isso, né? Interessante. Para o monge alemão, Deus se revelava muitíssimo generoso, salvava os fiéis gratuitamente e por amor, sem exigir nenhuma contrapartida. Os cristãos que desejassem alcançar o perdão dos pecados e se justificar, necessitavam somente da sua fé. Suas obras não influenciariam Deus, nem o coagiriam. O monge Lutero costumava contar que formulou a doutrina com base na Carta de São Paulo aos Romanos. Uma frase do texto bíblico lhe chamava especialmente a atenção. O justo viverá pela fé. Em janeiro de 1521, Leão X excomungou Lutero. No decorrer dos séculos, as duas igrejas trocaram violentas acusações. Católicos taxavam os luteranos de omícios. Diziam que se mostravam passivos diante do sofrimento alheio por não acreditarem nas boas ações. Luteranos, em resposta, insistiam que os católicos duvidavam da graça de Deus porque impunham condições humanas para a salvação. Foi há menos de quatro décadas que as distâncias começaram a diminuir. Em 1967, criou-se a Comissão Mística Internacional Católico-Luterana, que desde então se reúne periodicamente para analisar pendências teológicas. Há dois anos, o grupo finalizou a declaração que deverá ser assinada. Trata-se do primeiro documento, entre os muitos produzidos pela comissão, que receberá o aval de representantes tanto do Vaticano como dos representantes luteranos. Com o acordo, atenção agora como a notícia termina. Com o acordo, ambas as partes, preste atenção, católicos e protestantes. Com o acordo, ambas as partes passam a professar que, atenção, a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Atenção, está dizendo que isso é um acordo. Que católicos e protestantes agora vão professar isto. Mas espera um pouquinho, os protestantes nunca professaram outra coisa. O que está acontecendo então? A igreja católica apostólica romana oficialmente está demitindo então que errou. Que a salvação não é obtida pelas obras, pelas boas obras. Atenção, de acordo, com o acordo, ambas as partes passam a professar que, a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Segundo, só se chega a salvação pela fé. Muito bem. Terceiro, embora não levem a salvação, as boas obras são consequência natural da fé. Em outras palavras, o verdadeiro cristão faz boas obras, não para se salvar, mas como um testemunho de fé. Foi tudo que a igreja protestante sempre pregou até hoje. E agora, a igreja católica vai assumir que estava errada e vai passar a pregar nas suas igrejas isto agora. Porém, essa notícia que parece ótima, excelente, que parece muito boa, na verdade, está encerrando ainda alguns problemas muito graves. Por exemplo, a salvação decorre da graça, muito bem, da graça de Deus e não das obras. Esse ponto é gravíssimo. E eu quero ver como é que a igreja católica vai resolver a questão do purgatório, a questão da missa do sétimo dia, a questão da missa pela intenção das almas. Eles vão ter que parar com isso. Você concorda comigo? Porque a salvação decorre pela fé e não pelas obras. Eles não vão mais poder rezar a missa e a intenção da alma de ninguém. Então, eu quero só para, antes de começar a discutir esses pontos aqui da notícia, eu quero, em primeiro lugar, apesar de ainda haver problemas, e nós vamos ver já já, eu quero glorificar a Deus por isso que está acontecendo. Por essa mudança que está acontecendo. Por essa admissão de erro por parte da igreja católica apostólica romana, que durante muitos e muitos séculos, ficou exigindo das pessoas altas quantias em dinheiro para perdoar pecados, para arrancar almas de purgatório, para rezar missa e intenção das almas. Que durante muito tempo andou pregando que a pessoa, para ser salva, tinha que doar as propriedades para a igreja católica apostólica romana. Apesar de tudo, de tudo isso, eu quero glorificar a Deus por essa mudança, porque é uma mudança fundamental. É apenas o começo de uma mudança. E nós podemos garantir para vocês, esta obra, quem está fazendo, é o Espírito Santo de Deus e a palavra do Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que o povo toma conhecimento da palavra, não se admite mais erro nem superstição. As coisas estão mudando. Você vê que os padres estão cantando as músicas dos pastores. Você vê que as missas estão deixando de ser missas para virarem cultos. Você vê que a igreja católica apostólica romana passa agora a admitir que a salvação não é pelas boas obras, e sim pela fé. Antes de continuarmos, vamos ver um histórico importante? Vamos ver uma coisa importante? Com caneta na mão. Pegue aí mesmo. Anote na Bíblia. Eu quero te mostrar o seguinte, que quando Jesus mandou os apóstolos irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quando Ele deu essa ordem logo após a sua ressurreição, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? E a partir daí o Evangelho começou a ser pregado. Naquele início, não havia igreja católica apostólica romana. Preste atenção. Haviam pequenas comunidades. E esse foi o segredo do crescimento do Evangelho. Porque Jesus declarou o seguinte, lá em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu presente no meio deles. Amém? Então a igreja cristã primitiva não era católica apostólica romana, era simplesmente uma igreja cristã. Não existia igreja católica. E assim foi durante praticamente 300 anos, ou mais um pouquinho ainda. Durante 300 anos. Não havia, nos primeiros 350 anos, não havia essa denominação de igreja católica apostólica romana. Havia, então, somente igreja cristã. Somente a igreja cristã, pequenas comunidades cristãs, bastavam duas ou três pessoas para se ter uma comunidade cristã. Não havia igreja católica. Todos aqueles que sucederam os apóstolos, que sucederam Pedro, Tiago, João, Mateus, todos esses que sucederam Paulo, enfim, inclusive Tito e outros mais, que continuaram a obra de pregação do evangelho, eles nunca, nunca foram denominados católicos. Não existia igreja católica. Havia igreja cristã. E muitos deles, que viveram naquela época, seus nomes são conhecidos. Podemos citar, por exemplo, aqui, no primeiro século. Houve um pregador chamado Cleto, que viveu no ano 69 da era cristã. Houve um outro pregador chamado Clemente, que viveu no ano 95 da era cristã, no primeiro século. Houve um outro chamado Justino, que viveu no ano 100. Viveu também um outro chamado Higino, que pregava no ano 139. E também um outro chamado Policarpo, que viveu no ano 155. Esses pregadores nunca falaram, eu sou católico. A igreja é católica. A igreja era cristã. E muitos outros ainda, como, por exemplo, Inácio, que séculos depois seria canonizado e as pessoas o tratam de Santo Inácio. Ele viveu no ano 110. Inácio nunca foi católico. Um outro chamado Irineu, que foi consagrado depois, canonizado como Santo Irineu. Viveu no ano 180 da era cristã. Nunca foi católico. Vicente, que depois seria chamado de São Vicente, foi canonizado. Viveu no ano 310 da nossa era. E nunca foi católico. Houve um chamado Silvestre, que mais tarde foi canonizado para São Silvestre. E ele nunca foi católico. Todas essas pessoas que viveram nos primeiros 300 anos, e olha que 300 anos é chão. É muito chão. Durante 300 anos, não houve a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quando chegou ali no ano 304, muitos bispos começaram a se reunir e começaram a desviar do Evangelho. Começaram a mudar o Evangelho. Agora eu quero que você vá anotando essas datas, o que foi acontecendo nessas datas, para você ver como houve o desvio. Porque as pessoas pensam que a Igreja Católica Apostólica Romana estava lá desde o tempo de Jesus. Isso é mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana vai surgir muitos séculos depois e é um desvio do cristianismo. Assim como muita gente pensa que a Reforma de Lutero foi um desvio do cristianismo, não. A Reforma de Lutero foi um desvio do catolicismo voltando para o cristianismo. Foi a Reforma. E tanto é que Lutero estava certo que agora aqui nós estamos lendo que a Igreja Católica admite, portanto, que a salvação não é pelas obras e sim pela fé. Mas vamos anotar essas datas para você acompanhar o desvio como que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 304 da Era Cristã, alguns bispos queriam ser chamados de Papa. Vários bispos começaram a falar para o povo olha, me chama de Papa. E haviam muitos Papas. É como está acontecendo hoje. Hoje o que você vê? Os homens de Deus não se contentam em serem chamados evangelistas, pastores, missionários. Eles querem ser apóstolos, querem ser bispos, não é? Tem gente se autungindo apóstolo. Então, no ano 304 da Era Cristã, muitos evangelistas e pregadores, já desviando do cristianismo, começaram a pedir ao povo que os tratassem por Papa. E um queria ser um Papa mais importante do que o outro, um Papa mais querido do que o outro. Havia vários Papas. Muito bem. Olha o desvio. Jesus disse a ninguém, chameis Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. No ano 310, no ano 310, vá anotando o que eu estou falando, começaram as rezas pelos mortos. Não existe oração pelos mortos na Bíblia Sagrada. Mas no ano 310 desta Era, esses Papas inventaram as rezas pelos mortos. No ano 320 da nossa Era, começaram a usar velas nas igrejas pela primeira vez. Então, no 320, uso de velas. Porque até o ano 320, nenhuma igreja cristã acendia vela. É lógico. Para que uma igreja cristã vai acender vela se nós temos a luz do mundo que é Jesus Cristo. É ou não é? Começaram a acender velas porque já estavam entrando na escuridão. Continuando as anotações aí. No ano 325, um imperador romano chamado Constantino, ele se converteu e ele construiu num bairro nobre de Roma uma igreja chamada Igreja do Salvador. E ele começou ali realmente a prestigiar, o cristianismo. Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Mas ele, na verdade, ao construir a Igreja do Salvador em Roma, num bairro nobre chamado Vaticanus, ele despertou a cubiça daqueles bispos que queriam ser Papa. Então, eles começaram a construir palácios em volta da Igreja do Salvador. E foi assim que surgiu o Vaticano com vários Papas em volta da Igreja do Salvador. Continuando a leitura. No ano 381, anote isso, no ano 381, esses Papas, eles dão o nome de Igreja Católica. Foi o imperador romano chamado Teodósio que fez ali uma convocação e no ano 381 da Era Cristã surgiu pela primeira vez a denominação de Igreja Católica. Mas você está vendo que é uma igreja diferente da Igreja Cristã. Porque já está fazendo coisas que não combinam mais com o cristianismo. Já está se desviando. Então, a Igreja Católica só surgiu praticamente 400 anos depois. Ficar defendendo a Igreja Católica como se fosse a Igreja original, isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. O povo acredita nisso. Mas estão aqui os documentos históricos. Quem quiser, pesquise. Quem quiser, consulte o padre. E quem quiser, tente processar. Porque está tudo em livros de história. Não tem como processar o pastor. Porque ninguém está inventando nada. Tudo que está sendo falado aqui é a pura verdade. Continue acompanhando comigo. No ano de 394, a Igreja Católica elimina o culto cristão e institui a missa. Quer dizer, um ritual próprio. Não mais um culto do Espírito de Deus. Não mais uma reunião onde o Espírito de Deus tinha liberdade. Eles institui a missa. O batismo de Nenezinho começou no ano 416 da Era Cristã. Anote aí. No ano 416, a Igreja Católica Apostólica Romana institui o batismo de Nenezinhos. Uma prática que não existe no Evangelho e não existe na Palavra de Deus. Uma coisa que Jesus nunca mandou fazer. E por que que eles fizeram? Por que que eles inventaram o batismo de Nenezinho? E quando inventaram o batismo de Nenezinho, inventaram também o limbo para obrigarem as pessoas a se tornarem católicas? Então nascia um Nenezinho. O padre, o bispo, aquele monte de papa, dizia, olha, tem que batizar o Nenezinho, porque se ele não for católico, ele é pagão. E se ele morrer pagão, vai para o limbo. E os pais ficavam apavorados. Ai, meu filho, se morrer, vai para o limbo. Até hoje os padres falam isso. Ai, eu não quero que meu Nenezinho, se morrer, vai lá para o limbo. Como que é o limbo? Ah, o limbo é um lugar deserto, vazio, não tem nada. Não é o inferno, mas também não é o céu. A alma fica lá no limbo, fica perdida no limbo. Ah, não quero que o meu filho morre e vá para o limbo. Aí eles iam correndo e batizavam os Nenezinhos, coisa que Jesus nunca mandou. Aí a pessoa crescia falando, ah, eu sou católico, mas nem sabia de nada. Não decidiu nada, não creu em nada. Inventaram o batismo do nenê. Mas será que tem procedimento essa palavra que se o Nenezinho morrer sem batizar na igreja católica, ele vai para o limbo? Isso é uma mentira. Um dia as crianças rodearam o Senhor Jesus e abraçavam o Senhor pelas pernas, pelos pés, sentavam no seu colo e os apóstolos ficaram nervosos e diziam, essas crianças estão atrapalhando. Criançada, sai daí, sai daí. Aí o Senhor Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. A criança, o Nenezinho que morre, pelo contrário, ela não vai para o limbo não, ela já está salva, porque ela já é do reino dos céus. inventaram mentiras e mais mentiras para seduzir o povo, para que o povo ficasse atemorizado. Muito bem, continue anotando. No ano 431, a igreja católica, apostólica, romana, instituiu o culto a Maria, mãe de Jesus. Note que antes disso, nunca ninguém fez uma oração para Maria. Não havia oração Ave Maria. E quando o anjo saudou Maria, o anjo não disse Ave Maria, o anjo disse Salve Maria. Ave era uma saudação romana. Ave César. Eles inventaram a Ave Maria, a reza para Maria, e as pessoas começaram então, a cultuar Maria. Por que a igreja católica, apostólica, apostólica romana fez isso? Porque eles já tinham se apropriado dos nenenzinhos, agora eles queriam as mães das crianças, queriam as mulheres. E para que eles fizessem algo simpático para as mulheres, então eles inventaram a adoração a Maria. Continuando aqui a nossa história, nós vamos ver que no ano 503, eles inventam o purgatório. Não existia purgatório antes. Que interessante. E você acha que a igreja católica, apostólica, romana, tem poder para inventar o purgatório? Inventar uma coisa que não existe? Mas começaram a dizer para o povo que existia purgatório. E qual era a intenção de se criar esse purgatório? Arrecadação financeira. Missas em favor dos mortos. Até hoje tem gente que acredita nisso. No ano 787, começaram o culto com imagens. Até o ano 787, não haviam ídolos dentro de igreja nenhuma. Pelo menos das que queriam ser cristãs. Ou se diziam cristãs. Porque Deus fala claramente na sua palavra, não faça imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra. Não te inclines diante dela, não as adores, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas aqui eles criaram, então, imagens de santos, imagens de Maria. E por que eles fizeram isso? Para concorrer com os templos pagãos. Porque os pagãos, especialmente os gregos, tinham várias imagens e diziam que aquilo era um Deus do Olimpo. Era um Deus. Então, para concorrer com a igreja romana, eles criaram a adoração de imagens e colocaram santos, imagens, dentro das igrejas. No ano 830, a igreja católica apostólica romana começa a usar ramos e água benta dentro da igreja. Você vai percebendo que conforme o tempo foi passando, a igreja católica foi se afastando cada vez mais do cristianismo. Como é que eles vão resolver tudo isso aqui? Eles começaram já admitindo que a salvação decorre da graça de Deus e não das obras. Mas com relação a todas essas coisas, como é que fica? Isso é para você não pensar, então eu vou para a igreja católica. Olha aqui, eles têm que limpar tudo isso ainda. São séculos e séculos de erros que eles têm que corrigir. A igreja católica, apostólica, romana, para voltar ao cristianismo tem que tirar todos os santos de dentro, tem que acabar com esse negócio de culto a Maria, tem que acabar com esse negócio de culto a santos, tem que acabar com o batismo de criança, tem que falar que o purgatório não existe, tem que falar que não existe limbo. Como é que ficam essas outras coisas? Então não vai apressadamente achando que a igreja católica está voltando para o caminho. Há muita coisa ainda para se fazer. Continue acompanhando. Aqui no ano 933, eles começaram a inventar santos. Foi aí que Inácio virou Santo Inácio, foi aí que Irineu virou Santo Irineu, foi aí que Vicente virou São Vicente, foi aí que Silvestre virou São Silvestre. No ano 1184 houve a Inquisição. Eles diziam que as pessoas tinham que se converter, tinham que virar católicos de qualquer jeito. Esse foi o período negro, realmente negro da igreja católica apostólica romana. Para você ter uma ideia, os padres durante a Inquisição, eles tinham poder sobre a vida das pessoas. se eles desconfiavam que alguém era da bruxaria ou da feitiçaria, eles matavam as pessoas. Mas eles faziam isso especialmente contra judeus e contra os cristãos que não aceitavam o Papa, que não aceitavam a imagem, que não aceitavam o batismo de criança. Eles inventaram a Inquisição justamente para matar essas pessoas, eliminar a oposição. Um padre, por exemplo, ele queria destruir uma mulher, ele simplesmente acusava de bruxaria e torturava a pessoa, torturava até a pessoa confessar. E você sabe que debaixo de tortura a pessoa confessa qualquer coisa. Às vezes, eles nem sequer torturavam. Eles faziam o seguinte teste, bastava uma mulher ter um nariz de águia, uma verruga no rosto e ser velha e feia. Eles falavam, é bruxa. vamos fazer o teste para ver se não é bruxa. E isso está nos livros de história, não estou inventando nada. Eles pegavam a velha feia, colocavam dentro de um saco e amarravam. Aí os padres iam até o rio e jogavam o saco dentro do rio para fazer o teste se ela era bruxa ou não. Se o saco afundasse, ela não era bruxa. agora se o saco flutuasse, então estava provado o poder de bruxaria que ela tinha, então tinha que morrer. Então você percebeu que de todo jeito a pessoa morria? Porque se o saco afundava, morria afogada. De todo jeito a pessoa morria e isso não foi brincadeira, aconteceu de verdade. Cuidado quando você fala ó Santa Igreja Católica, veja bem, tome cuidado quando você fala isso. Ah, eu sou católico, eu sou da Santa Igreja Católica. Tome cuidado. A Igreja Católica cometeu crimes bárbaros, inclusive aqui no Brasil. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar a leitura, a progressão do desvio da Igreja Católica do cristianismo. Continuando aqui quando essas coisas aconteceram. no ano de 1190 começou a venda de perdão. Em troca de dinheiro vendia-se diplomas de perdão e foi contra essas coisas que duraram 400 anos que Lutero se rebelou. Porque durante cerca de 400 anos a Igreja Católica ficou vendendo salvação para quem podia pagar. E segundo a Igreja Católica nesses quatro séculos só rico podia ir para o céu. todos os pobres iam para o purgatório e iam para o inferno. Todos os pobres não tinham direito à salvação. Porque a salvação que a Igreja Católica oferecia só podia ser comprada pelo dinheiro. E os protestantes, os cristãos nunca aceitaram isso. Nunca. Por quê? Porque a nossa salvação não é comprada nem por ouro, nem por prata, nem por vil metal, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. A nossa salvação não é por causa do dinheiro, mas é por causa do sangue de Jesus. Continuando. Em 1200, eles tiraram a ceia e passaram a fazer a hóstia e proibiram inclusive o povo de participar do vinho. A pessoa participava só da hóstia, totalmente fora, porque Jesus disse quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Na noite em que Jesus traído ele pegou o pão, partiu e disse tomar e comer isto é meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice com vinho e disse tomar e beber este cálice é o novo testamento no meu sangue que é dado por remissão de vós. Então não é possível participar do corpo de Cristo sem um vinho. E aqui a igreja católica passou a dar somente hóstias. Muito bem. No ano de 1476 o Papa Sisto IV ele realmente colocou no papel que o purgatório existia. No ano de 1546 eles introduziram livros apócrifos na Bíblia todo mundo sabe que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. No ano de 1846 só para você ter uma ideia o Papa Pio IX disse que a leitura da Bíblia é uma peste. Atenção que eu vou repetir e eu vou dar o nome dele e vou dar a data. Esse Papa ele foi Papa entre 1846 e 1874. Chamava-se Pio IX e ele disse e isso está nos livros não dá para ser apagado ele disse que a leitura da Bíblia é uma peste. E em 1864 ele voltou a reafirmar isso. A leitura da Bíblia é uma peste. Muito bem. A leitura da Bíblia é uma peste para esse Papa Pio IX mas para nós é o poder de Deus para a salvação da nossa alma. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é peste coisa nenhuma. Você acha que esse Papa Pio IX está onde? Deve estar no inferno não no purgatório. No ano de 1854 eu quero que você anote isso aí mas com letra bem grande agora. A Igreja Católica Apostólica Romana criou o dogma da Imaculada Conceição quer dizer a Maria ela continua virgem até hoje. Mesmo depois de ter tido cinco filhos homens e várias filhas mulheres ela continua virgem até hoje. No ano de 1870 o Papa pôs uma coroa na cabeça e falou eu sou infalível. Coitado olha o que tem de falha. Ele está tão no erro que ele falou o que eu falo é infalível respeitem o que eu falo. Naquela época também quem é que lia a Bíblia? 1870 quem que lia a Bíblia o Papa falou sou infalível e falou agora só tem um Papa e eu sou infalível. No ano de 1950 o Papa Pio XII no ano de 1950 ele declarou num documento por escrito segundo a sua infalibilidade papal ele declarou que Maria subiu ao céu isso só foi inventado pela igreja no ano de 1950 preste atenção preste atenção porque isso é muito recente no ano de 1950 eles inventaram que a Maria subiu ao céu e que a Maria está lá intercedendo por nós agora e na hora da nossa morte que a Maria tem que ser cultuada porque ela subiu está lá intermediando rogando por nós isso só foi declarado em 1950 muito perto muito perto de todos nós eles colocaram a Maria realmente como intermediária dizendo olha para chegar a Jesus tem que ser pela Maria isso foi oficializado o católico católico ah meu irmão católico tomara que você ouça isso pelo rádio católico está com a vida complicada demais o católico para ser salvo ele tem que passar pelo padre depois ele tem que passar pelo bispo depois ele tem que passar pelo cardeal depois ele tem que passar pelo papa depois ele tem que passar pelos santos por Pedro por Tadeu por Expedito por Silvestre tem que passar por tantos santos aí depois que ele passa por tantos santos ele chega lá na Maria ou melhor acho que antes da Maria ele tem que chegar para São Pedro e falar São Pedro abre a porta aí para mim o senhor está com a chave aí São Pedro fala não, não, não vai para o purgatório miserável coitado do católico coitado do católico mas graças a Deus que para nós o caminho para a salvação é muito curto muito fácil muito perto é só receber Jesus Cristo como o único salvador quem crer em Jesus será salvo eu sou o caminho a verdade a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim eu quero ler só para a gente ir concluindo esta mensagem aqui e eu só estou entrando nessa mensagem por causa da notícia da Folha de São Paulo que eu achei sensacional mais de 500 mil exemplares pregando a salvação agora como é que ficou esse monte de católico que foi para o purgatório que ficou pagando missa de sétimo dia que ficou batizando nenê que ficou no limbo como é que fica esse monte de católico que foi para o inferno que ficou acreditando em santos e etc e tal porque agora eles vão ter que esclarecer o restante das questões eu só estou entrando nesse assunto por causa dessa matéria que conclui dizendo assim então ambas as partes passam a professar que a igreja protestante nunca professou nada diferente preste atenção quem está voltando começando a voltar porque não voltou ainda tem muita coisa para corrigir é a igreja católica e eu estou falando de uma notícia da Folha de São Paulo muito bem quer saber a data para você poder ler no na hora que você quiser 19 de setembro de 1999 para ler aqui descomungar o lutero esse é um herege esses protestantes são herege eles não acreditam em Maria queima na fogueira durante a inquisição queimaram milhares e milhares de evangélicos de cristãos na fogueira mataram muita gente agora estão vindo aqui e admitindo e como é que fica o restante das coisas vamos lá ambas as partes passam a professar que a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras só se chega a salvação pela fé ah falta eles dizerem fé em quem fé em Pedro fé em Maria fé no Papa falta eles dizerem que chega a salvação pela fé em quem porque só existe um jeito de uma pessoa chegar a salvação pela fé não adianta ter fé em qualquer santo nem em qualquer apóstolo nem em Maria nem em ninguém a palavra que Jesus proferiu é muito clara vamos ver comigo lá em São João no capítulo 17 quando Jesus estava para ser preso e ele faz uma oração pelos discípulos ele faz uma oração ao pai o capítulo 17 de João é uma bela oração do Senhor Jesus mas eu só quero ler o início está escrito assim olha Jesus levantou os olhos dos céus e disse pai é chegada a hora glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste e a vida eterna é esta circule bem grande aí circule São João capítulo 17 versículo 3 Jesus orando ao pai dizendo e a vida eterna é esta que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Jesus o único salvador Jesus o único que leva para a vida eterna a salvação é pela fé mas é só pela fé em Jesus e no único e verdadeiro Deus não existe outro intermediário pode esquecer todas as outras coisas tomar a hora a Deus para que a igreja católica conserte tudo que está errado mas ela não continuará salvando na condição em que ela está não continuará salvando porque tanto a minha bíblia como a tua bíblia como a nossa bíblia seja católica ou protestante ela diz o seguinte atos dos apóstolos capítulo 4 no versículo 12 e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos isso está na minha bíblia e na bíblia católica Maria não vai rogar por você nunca Pedro não vai abrir porta nenhuma para você quem abre a porta para você é aquele que disse eu sou a porta quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e achará pastagens a porta que se abre a porta que salva tem nome é Jesus Cristo não é Pedro Pedro não abre nada e em nenhum outro em nenhum outro atenção nenhum outro e aí eu quero também que você exclua Buda quero que você exclua Maomé quero que você exclua Confúcio quero que você exclua Iemanjá quero que você exclua reencarnação exclua tudo porque em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos e para concluir a mensagem eu quero abrir aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2 e no versículo 3 em diante circule bem isso circule grave bem isso porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo amado estas palavras que nós estamos proferindo com a ajuda da folha de São Paulo louvado seja Deus estas palavras que nós estamos proferindo que já foram ditas desde o princípio por Jesus que foram pregadas pelos apóstolos que foram anunciadas por aqueles que não aceitaram o erro nem a mentira aqueles que conheciam a verdade aqueles que preservaram o evangelho durante anos aqueles que esconderam a bíblia para que os padres não as queimassem nós devemos a eles muitas coisas durante muito tempo a bíblia foi perseguida os padres diziam que quem lia a bíblia ficava louco aqui no Brasil queimaram pilhas e pilhas de bíblia mas esta palavra não pode ser destruída porque não é a palavra do homem é a palavra do Deus todo poderoso e Deus continua proclamando eu quero que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Deus continua querendo salvar ele quer que os homens conheçam essa única verdade a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos foi o único que se deu em preço de redenção esquece os outros não tem outro salvador que benção que benção Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade Deus quer que todos os homens se salvem olha bem não existe purgatório nem limbo meu amigo minha amiga existe essa verdade aqui que você acabou de ouvir a salvação não é pelas obras não a salvação é pela fé pela graça Efésios capítulo 2 versículo 8 e o 9 diz assim porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus presente de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie sabe ninguém vai ficar se gloriando eu sou salvo porque eu dei muita esmola eu fui salvo porque eu fiz muita caridade eu fui salvo porque eu dei muito dinheiro para a igreja quando alguém estiver vestido de branco lá na glória andando com uma coroa na cabeça com vestes resplandecentes quando alguém estiver ali pisando aquelas ruas de ouro ninguém vai se gloriar dizendo estou aqui porque eu mereço mas todos estarão glorificando o nome do Senhor Jesus e dizendo eu fui salvo porque Jesus morreu por mim na cruz do calvário eu estou aqui porque fui salvo pela graça foi presente de Deus eu acreditei não é porque eu merecia foi porque Jesus me salvou pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie como é que eu faço pastor para ser salvo aquilo que Jesus disse aquilo que o evangelho diz aquilo que a palavra de Deus diz em São João 1.12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome tem que receber Jesus como único salvador não é aceitar Jesus como salvador não como muita gente fala e muitas vezes até falei isso mas o Espírito Santo me corrigiu o Espírito Santo não me permite mais dizer quem quer aceitar Jesus como salvador diz que isso está errado Jesus não precisa ser aceito por ninguém não é ele que tem que ser aceito é você que tem que ser aceito por Jesus é você que tem que dizer Senhor eu sou um pecador uma pecadora o Senhor me aceita assim mesmo e ele vai dizer eu aceito todo aquele todo aquela que o Pai me dá virá a mim e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora você só tem que entregar tua vida para Jesus crer que ele é o teu único e suficiente salvador esquecer religião igreja católica apostólica romana e esquecer igreja protestante não você não tem que pensar em igreja tem que pensar em Jesus nós não estamos pregando placa de igreja não nem denominação nada disso estamos pregando a salvação só existe um salvador você tem que rejeitar a Maria o Pedro o Santo o Benedito o Expedito a Iemanjá o Buda o Malmé tem que rejeitar todo mundo só existe um salvador só existe um que se deu imprenso de resgate por você na cruz do calvário ele verteu o sangue para lavar os teus pecados se você crer nisso entregar tua vida para Jesus fizer isto com fé o teu nome vai ser escrito no livro da vida pela graça sois salvos não é porque você merece não porque se só bonzinho entrasse no céu o céu ficaria vazio até hoje mas não é pelas nossas obras de justiça mas é pela obra que Jesus fez por nós na cruz do calvário é tão fácil é de graça pela graça sois salvos é de graça quer receber quer tomar posse quer entregar quer entregar tua vida para Jesus São João 1.12 mas a todos olha bem todos mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome quantas pessoas hoje aqui querem entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como único e suficiente salvador ergue a mão direita assim bem alto ergue bem alto a tua mão direita ô glória ergue bem alto não se envergonhe não ô glória vamos aplaudir o Senhor Jesus igreja olha quantas mãos erguidas porque isto é bom e agradável diante de Deus que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade todos que ergueram as mãos venham aqui para frente agora em nome de Jesus todos que ergueram as mãos venham para cá saia do seu lugar pastor por que que eu tenho que ir aí na frente porque Jesus disse quem me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus você tem que vir aqui na frente diante dos homens confessar isso que Jesus é o teu único salvador é o testemunho público da tua fé e tem mais alma chegando como é bom como é bom chegar ao conhecimento da verdade como é bom receber o salvador receber a salvação o Espírito Santo de Deus também está chamando por você que já conhece a palavra e já sabe que não há outro caminho já sabe que não há outro salvador você quem sabe até já se batizou nas águas mas ultimamente tem andado fora da presença de Deus ou tem andado na presença de Deus e na presença também do mundo na presença também das trevas tem andado em lugares de escuridão lugares tenebrosos o Espírito Santo também está falando com você dizendo conserta tua vida porque os tempos estão se acabando estão se acabando e a qualquer momento o rei da glória vai voltar para buscar a sua igreja e você não pode ficar desse jeito não pode continuar assim o Espírito Santo está dizendo para você que está afastado afastada da casa do pai afastado afastada do caminho você que está fora do caminho ou as vezes está dentro da igreja mas está fora do caminho o Espírito Santo está dizendo para você conserta tua vida se humilha na minha presença se conserta diante do meu altar o Espírito Santo está dizendo para você agora agora sair do seu lugar e vir aqui na frente para ele restaurar a tua vida e te transformar pelo sangue de Jesus o Espírito Santo está te chamando venha porque ele não quer que você se perca vamos aplaudir mais o Senhor Jesus igreja por cada vida que está chegando isso venha do jeito que você está venha se consertar com Deus vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente coloque a mão direita sobre o teu coração pode sim pode pode sim tá tá bom como é seu nome Daniel você queria saber se pode aceitar Jesus Daniel lógico que pode aceitar não receber Jesus né lógico que pode tá bom tá bom coloque a mão direita sobre o teu coração você que é salvo você que tem certeza que é salvo vem aqui na frente se ajoelha ao lado destas pessoas para orar por elas vem pra cá quero pessoas realmente que tem certeza da salvação para se ajoelhar ao lado destas pessoas e abraçá-las e orar por elas agora se você não tem certeza da salvação eu te aconselho a vir aqui na frente e dobrar o joelho também entrem entrem aqui olha no meio entre aqui no meio entre aqui no meio dessas pessoas entre aqui isso entre aqui entre aqui olha vem aqui abraçam essas pessoas aqui também isso abraça esta pessoa você que está entregando a tua vida para Jesus recebendo Jesus como teu único salvador com a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai meu Deus todo poderoso perdoa agora os meus pecados e me abençoe Senhor nessa jornada me guardando para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda mas que eu sempre vá em frente seguindo o alvo que é o Senhor Jesus meu Pai querido perdoa as minhas iniquidades os meus pecados as minhas maldades porque nesse momento eu declaro que renuncio a qualquer outro intermediário ou salvador eu declaro que recebo o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da minha vida Pai amado escreve o meu nome no livro da vida confirma a minha salvação e me resgata pelo sangue de Jesus assim seja continue em espírito agora toda a igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas Senhor nosso Deus e nosso Pai a salvação é um presente não é algo que a gente merece é um dom que o Senhor oferece a cada homem a cada mulher é um presente que o Senhor dá para quem quer e estas pessoas quiseram e sabem que há somente um dom somente um único salvador e estão entregando as suas vidas agora nas mãos deste único salvador até este menino de 13 anos veio a frente dizendo eu posso sim porque todos querem a salvação que o Senhor está oferecendo então salva cada uma destas vidas agora pelo sangue de Jesus não por causa das nossas obras de justiça ou por nosso merecimento mas pelo sacrifício do teu filho na cruz do calvário e aqueles que estavam afastados afastadas desviados desviadas reconcilia agora contigo Senhor apaga também as suas transgressões pelo sangue de Jesus conserta cada vida agora e faz a tua obra Deus em nome de Jesus assim seja amém Senhor amém Jesus você acabou de ouvir uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribi Palharim participe você também dos encontros de paz e vida às oito horas da manhã às três horas da tarde e às sete horas da noite comunidade cristã paz e vida lugar de gente feliz